Mais cedo eu recebi esse link press kit da galera do Magem Hub e de Everson Andrade Eu noticiei mais cedo no Brechando que eles vão ter uma exposição fotográfica sobre fotolibros Que acontecerá no dia 10, a partir das 6 horas E o Magem Hub agora fica em Potilândia, próximo na rua lateral do Papalegos Distribuidora Agora eu vou abrir aqui pra mostrar o que tem dentro desse press kit E aqui mostra um pouquinho do trabalho dele E também tem pages de outras pessoas Foi por causa dele e de Everson que me inspirou a fazer jornalismo gozo E também foi ele o casador de conhecer a revista Tri Então vale uma pena conferir porque é um trabalho bastante interessante E ainda vem uma caneta com 1.07 que isso me ajuda bastante porque é a única que me deixa com letra bonita E um bloquinho com o nome da exposição pra todos os jornalistas Vocês sabem que jornalistas adoram bloquinho Muito obrigada E a gente vai sim cobrir a exposição E aí E aí